Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma questãozinha FUVEST 2020, o papo é genética, e eu já adianto pra vocês as questões genéticas são as questões mais visualizadas aqui no meu canal, principalmente da FUVEST galera, tem dificuldade, e esse papo de identificação de herança no heredograma rola uma dúvida e cai demais tem caído no Enem, tem caído tudo quanto é vestibular aí do nosso país, beleza? Então vamos com tudo, daquele jeitinho, porque eu vou aproveitar, vou ampliar, porque ele já meio que cria uma hipótese então vamos ver todos os detalhes que a gente pode relacionar a essa hipótese do nosso amigo, beleza? Então não deixem de se inscrever no canal, galera, é importantíssimo que vocês se inscrevam, ok? Dê essa força aí pro professor, e meu irmão, vamos com tudo, mandem comentários, beleza? Elogiando, criticando, é aquilo que eu sempre digo, gente, só não vale xingar a mãe do prof, de resto, meu irmão, fiquem super à vontade, a gente tá junto, vamos com tudo, segue a vinheta Pronto, galera, vamos lá, olha só o que ele diz na questão, questão simples, né? Anunciado, curtinho, né? Ele fala, ó, analise a seguinte genealogia de uma doença Então ele me deu aqui, bonitão, pá, peipou, né? Ele disse aqui, ó, os não pintados são os homens não afetados, e os pintadinhos são os homens afetados e mulheres afetadas as bolinhas, beleza? Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão, olha só, foi levantada a hipótese que ela possui padrão de herança dominante ligada ao cromossomo X Famosas heranças ligadas ao sexo, beleza? Então, se liguem só, antes de seguir a questãozinha, lembrem, galera, que nós, né, temos aqui nosso cariófico tipozinho, ó, 2N igual a 46 Lembrando que podemos ser XX, no caso das mulheres, ou XY, no caso dos homens Vamos analisar o X e o Y aqui, beleza? Porque XX, né, lembra que as mulheres possuem XX e são, que são, né, no caso, homólogos O X e o Y, ih, rolou até uma forma louca aqui que eu nem tinha percebido Beleza, o X e o Y vão fazer da seguinte forma, ó Reparem só que o meu X, ok? Ele vai ter esse esqueminha aqui, beleza? Beleza? Maravilha Vamos fazer um multicólogo aqui, pô, preto e vermelho Sempre coincidindo Maravilha E aí você tem o X e o Y Beleza? Tranquilão O X e o Y, eles possuem uma parte, ok? Uma partezinha Que a gente diz que ela é homóloga, ok? Então, essa região, ela é homóloga Aí vem a pergunta, o que que significa essa porqueira? Que aqui, galera, vai possuir a mesma sequência de genes Beleza? Vamos fazer aqui, ó A, B, C E aqui do outro lado poderia ser, ó Azinho, Bzão, Czão, pra ficar igual Beleza? Fiz dois diferentes e um par igual Não importa A ideia é que tenha a mesma sequência de genes Genes que estão no mesmo locus Seguindo a ideia do nosso queridíssimo Mendelphi Então, aqui, as heranças relacionadas nessa região Seguem nada mais, nada menos que a primeira lei de Mendel A gente chama, tá? Só pra dar um nome diferente, complicar a nossa vida De herança, ok? Herança parcialmente Parcialmente ligada ao sexo Parcialmente ligada ao sexo Beleza? Vulgo Primeira lei de Mendel Vai seguir o mesmo padrão Ok? Se eu tiver somente um par de alelos Aqui eu tenho vários Eu estaria mais inclinado Pra ideia do linkage Lembram disso? Dá até arrepio, né? Eu vi a palavra linkage Pois é Bom, mas lembrem que na parte Que tá acima da região homóloga aqui, ó Essa região Eu vou mandar um multicolor aqui também, né, gente? Pô, tá muito Só preto e vermelho Essa regiãozinha Ela é não homóloga Ah, Vitão Então Aqui eu tenho sequências Distintas de gêneros Exatamente, filho Vamos botar aqui, ó Nessa regiãozinha não homóloga Do nosso queridíssimo Y Vamos botar aqui o M Beleza? De, sei lá Qualquer coisa Mamão Enfim, não tem nada a ver A ideia é que somente Os homens Possuem esse gene Beleza? Por isso Chamamos aqui As características Relacionadas à parte Não homóloga do Y De Vamos botar pra cá, ó Vou botar aqui a setinha pra cá De herança Restrita Restrita Ao sexo Beleza? Então Somente os homens Possuem essa herança Beleza, gente? Tranquilo? Maravilhinho E vamos botar aqui Por que não Na parte não homóloga Do T Tanto D De daltonismo Lembrando que pode ser Dzão ou Dzinho E vamos botar aqui o H Pra relembrar também A hemofilia Então Essa região Tem que destacar Porque Talvez Junta aí Primeira lei Polialeria O sistema BO A B0 Seja aí As heranças Que mais caem Nos vestibulares Então Vamos mandar um rosa choque Aqui Pra chamar atenção Tá Que aqui Estão Nada mais Nada menos Do que as heranças Ligada ao sexo Beleza? Herança Ligada Ao sexo Pronto Agora Fiz um esquema Bonitão Galera Me ajudem a divulgar Aí o que Bio vestibular Né Tira a fotoca Né Do esqueminha Faça um resumo De vocês Pô Marquem o que Bio Vou ficar feliz Da vida E ajudem a divulgar O trabalho do moço Aqui Beleza? Tranquilo? Bom E aí E aí Qual é a ideia? Lembra o seguinte Né Mulheres Pra ser daltônica Já que daltonismo É uma herança Ligada ao sexo Porém Recessiva Tá A gente vai trabalhar Com essa ideia aqui Ó Vou botar aqui embaixo Pra não ficar muito zoado Aqui em cima Beleza? Então Né Vamos lá Lembra que as mulheres Né Elas precisam dos dois D E a mulher Que é XD X Traço Ela é normal Pra visão E lembrando que se fosse XD X D Usaríamos até mesmo A expressão Portador Ok? Já os homens Vão poder ser XD Zinho Y Basta Um D Um só D Zinho Pra esse miserável Ser daltônico E XD Zão Y Ok? Ele vai ser normal E aí Talvez seja O grande lance Aí que A galera Pô Às vezes esquece De relacionar Herança ligada ao sexo Recessiva Ok? Recessiva A probabilidade Dos homens Possuírem herança É maior Então temos Mais daltônicos E mais Hemofílicos Do que Mulheres Daltônicas E Mulheres Hemofílicas Beleza? Por quê? Porque para O homem ter Uma dessas heranças Ok? A gente Precisa somente De um XD Zinho Ou X H Zinho Do jeito que vocês Representarem Beleza? Tranquilo? Só que ele está falando De uma herança Ligada ao cromossomo X Dominante Beleza? Então Vamos supor Que eu estivesse Representando Uma herança Dominante Então a mulher Com um XD O homem Com um XD Seria Daltônico Caso Essa herança Fosse dominante Não é A realidade Beleza? Mas para Somente ilustrar O grande lance Gente É o seguinte Que o homem Quando a gente Relaciona Uma doença Ligada ao sexo Dominante Vou desenhar Um homem Aqui E vou tirar O desenho Para não ficar Confuso Na mente De vocês Vamos considerar Um X Azão Y E esse Azão Caracteriza Uma herança Ligada ao sexo Dominante Reparem Gente Que para Todos 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 Não Desculpa Todas Ok Todas as Filhas O homem Obrigatoriamente Passa o X Então se ele For afetado Ele vai Passar Para as Filhas Ok O X Azão Já que a mulher Como a gente Já tinha dito Que ela é XX Ela sempre Passa um X E mesmo que passe O XD Não importa Ou XA Essa filha Ela vai ser O que? Dominante E por isso Vai ter a herança Né? E para os filhos Homens O pai Passa o Y Beleza? E aí Isso ficou Muito bem Caracterizado Nesse heredograma Reparem que Esse pai E esse pai Ok Eles tiveram Suas filhas O que? Com a herança E os filhos Sem a herança Já que são Casados com mulheres Que não possuem A herança E mulher Que não possui Herança Ela é XA XA Então ela Passaria Para esse filho XA E o pai Y Para a filha O pai Passaria O XA Ok? Então Todas as filhas Vão receber O XA Beleza gente? Numa boa? Então vamos ver lá O que levou A tal conclusão? Qual é o padrão aí Que o cara olhou E falou Pô Esse aqui tem Mó cara de herança Dominante Ligada ao sexo Letra A Incidência da doença Em mulheres e homens Repara que eu tenho Uma, duas, três, quatro mulheres E dois homens Afetados Ok? Isso não caracteriza Essa diferença De Homens e mulheres Afetados Está muito relacionado A herança Ligada ao sexo Recessiva Da altonismo E hemofilia Show? Então ele não Se ligou Nesse papo B Transmissão do alelo Mutante Apenas as filhas De um homem Afetado Opa De um homem Afetado Porque o português Aqui o cara Quis sacanear Né? Normalmente eles Fazem isso De um homem Afetado Ok? As filhas Ok? Receberam O XA Né? Então português Do rapaz Aqui Né? Não foi mal escrito Né? Foi maldosamente Escrito Né? Esse que é o papo Então letra B Tá certo Vamos ver o porquê Não das outras C Presença de pessoas Afetadas Em todas as gerações Isso aí E a gente tem que ficar ligado Né? Porque muitos vestibulares Fazem nesse formato Isso sim Caracteriza Uma herança dominante A herança dominante Ela tende a aparecer Em todas as gerações Mas não necessariamente Ligada ao sexo Pra autossômica Também seria Beleza? Então por isso Que a gente tem que tirar A C Beleza D Transmissão do alelo mutante Às filhas E aos filhos De uma mulher Afetada A mulher afetada Ela poderia ser portadora Não é isso? X-Azão X-Azim Então depende Né? Então Ela poderia passar Um Azão Ou um Azim Então Isso aqui também não Nos diz muito Ok? E presença de pelo menos Um dos genitores Afetados Ok? Essa ideia também Não pode comprovar Se ela é Ligada Ou se ela é Autossômica A gente Dentro de um cruzamento Razoável Né? Se você tiver Um Azão Alguma coisa E um Azinho Azinho Essa mulher Né? A gente pode ter A mesma Relação Beleza? E se a Azão Vir Né? Para a moça E um Se ela for Heterozigótica Um Azinho Então não nos diz Muito Beleza? Então galera Realmente ficou A letra B Que comprova Né? Repara que seria Muita coincidência Todos os homens Afetados Terem uma Uma filha Afetada Certo? Então isso realmente Nos diz bastante E comprova A hipótese De que essa herança Ela é dominante Ligada ao cromossomo X Beleza? Bom galera Esse tema Normalmente Causa dúvidas Tá? Então Fiquem super à vontade Mandem mensagens aí Cara Que a gente troca figurinha Beleza? Então Vamos com tudo Até a próxima